Animo, André Luiz sai na marcação, Leandro sai de dois, sai de três, bonita jogada, abriu espaço, saiu de mais um pra acabar, falta o Tardelli Fernandone. O Rogério sabe que o goleiro que mais tomou, inclusive no primeiro clube, tomou dois gols. Ah, no jogo do clube, em que o Rogério se consagrou porque fez de falta e de pênalti. De pênalti, no ano anterior já tinha feito dois também no ano passado. São quatro gols, exatamente, quatro gols contra o Cruzeiro. Aí o Rogério partiu, pé direito, bateu. É do São Paulo! Rogério Senni é o nome dele! E no dia da festa do São Paulo, o gol, ou pelo menos um do gol, não poderia vir de outro jogador que não fosse o Rogério Senni, capitão, ídolo, adorado pela torcida, adorado pelo time inteiro. Uma cobrança perfeita.